Vamos retomando, agora quem vai dar a palestra é o professor Gianni Arrigo, professor da Universidade de Bari e advogado trabalhista. Muito obrigada por ter me convidado para voltar para a noite, para poder voltar mais uma vez a encontrar os amigos e companheiros do Instituto. Vou esperar um minuto para que todos possam entrar, todos os participantes. Eu vou aproveitar, vou usar um pouco de tempo enquanto todos se acomodam, para dar um título que já é provocatório, para acrescentar as outras provocações que virão, que o advogado contou que ele deu uma volta pela Toscana, que é uma região da Itália, que faz pensar lá nos Mévites, claro, no Lourenço Magnífico. Tem uma estrofe interessante em que ele diz, que onde ele diz, do amanhã não temos certeza, é pessimista, mas ele diz depois. Mas quem quiser estar feliz, satisfeito, esteja. Nós podemos mudar o quem quiser por quem puder. O problema é o da incerteza, então, que se refere ao quadro das normas das relações coletivas que entram num quadro de incertezas de normas jurídicas mais amplas do ponto de vista político-institucional, porque está em andamento na Itália um confronto, uma luta sobre uma reforma constitucional na Itália que terá efeitos sobre as leis trabalhistas, mais do que não influiu até agora, porque reforça o conceito não jurídico do governo legislador, ou seja, do governo que exerce um poder em relação ao legislativo, em relação ao parlamento, que hoje, que a Constituição gostaria de lhe reconhecer. O que isso tem a ver com as relações coletivas? Tem a ver porque, como vocês sabem, ou como muitos devem saber, tendo estudado o quadro comparativo das relações industriais, o sistema italiano das relações coletivas se caracteriza por ser anômalo em relação a todos os demais, pois não existe uma lei sindical. Falta uma lei ou um sistema organizado, eu digo organizado, que organiza as relações, como existem, existem outros países da União Europeia, como o sistema alemão, de cuja doutrina dos anos da fuga dos grandes juristas, nós assumimos o conceito do sistema das relações coletivas, revisto por Dino Juni, com a ajuda de grandes estudiosos de leis civis, que constroem leis que sustentam as relações e os interesses coletivos. Não tendo aplicado no sistema italiano uma norma que regulamente a eficácia geral dos contratos, que os contratos tenham eficácia geral, porque os sujeitos estão registrados em categorias que representam unitariamente em relação aos inscritos. Tendo as organizações sindicais recusado esse princípio, nós vivemos num sistema em que a eficácia dos contratos é regulamentada pelo direito comum. A eficácia dos contratos coletivos é regulamentada pelo direito comum, o que significa que, em princípio, o contrato coletivo deveria se aplicar apenas para os afiliados, as organizações afiliadas, mas por meio de avaliações evolutivas da Constituição, com base no princípio da retribuição, da remuneração proporcional à qualidade do trabalho, é um artigo da Constituição que seja suficiente para garantir uma existência livre e digna e com base no princípio da não discriminação, esse é um outro artigo, se considera que o juiz, para determinar a remuneração dos trabalhadores subordinados que não estão inscritos nos sindicatos, aplique os mínimos estipulados pelo contrato coletivo estipulados no regime de autonomia geral. O que isso tem a ver, vocês podem perguntar? Mas tem a ver, porque os fatos da negociação coletiva na Itália entram em choque com essa anomalia, com essa falta de uma certeza jurídica legislativa. E a partir daí, então, períodos de conflito, de controvérsias interpretativas e judiciárias que interessam os advogados e os sindicalistas, porque a eficácia do contrato está ligada ao problema da representatividade do sindicato. O contrato coletivo, nós não podemos examiná-lo sem pensar no problema da representatividade. Portanto, com os problemas, não só os conflitos entre as grandes organizações sindicais, mas conflito entre estas e outros grupos minoritários e concorrentes que querem arrancar espaço dessas grandes organizações. E não só tem a ver com o problema do contrato nacional coletivo de trabalho e o contrato descentralizado, que é o contrato com a empresa. A pergunta é, até que ponto o contrato coletivo nacional de trabalho pode ser atacado por esses insetos monstruosos, que são os contratos com a empresa que pensam só em aumentar a produtividade e até que ponto, sem esquecer que o contrato coletivo nacional de trabalho determina as condições gerais dos contratos individuais e, principalmente, a remuneração? E esse é um fator de coesão dos trabalhadores. Mas convém também, para os empregadores, relacionar-se com os sindicatos organizados unitariamente, porque isso impede a formação de dumping social ou impede a formação, dentro das organizações deles, de fenômenos de fuga. Isso pressupõe, de um lado, organizações sindicais democraticamente eleitas e realmente representativas, e, de outro, organizações dos empregadores, coesas também elas, e que formem também um fronte forte, representativo e capaz de dar eficácia aos acordos fechados, conservando e limitando as fugas para fora, para outros campos, por parte das empresas. Num sistema que se considera, que se propõe anômalo, como anômalo, porque autônomo, o papel do Estado não é indiferente. Como? Vocês querem ser autônomos e depois vocês chamam o Estado? Sim, o Estado tem interesse num desenvolvimento organizado das relações coletivas, porque elas permitem a afirmação dos princípios fundamentais do trabalho, a afirmação dos princípios de progressos de proteção do trabalho, como manda a Constituição, em todas as suas aplicações, aplicações de não discriminação, que permita a aplicação também, desculpa se eu vou repetir um pouco as normas constitucionais, mas isso é importante, numa fase em que as normas sejam papel que pode ser jogado no lixo. Um lixo pequeno, então, o papel tem que ser jogado fora. E outros que dizem que o trabalho, a liberdade da empresa está garantida, mas não pode se voltar contra a utilidade social. Então, são três ou quatro pilares do sistema organizado, que têm influência também no desenvolvimento correto das relações coletivas. Então, voltando a essa frase de provocação, do amanhã não temos certeza, não temos certeza na Europa agora. Esse é um quadro que desperta perturbação também nos operadores econômicos. O primeiro é o contexto, a anomalia italiana das relações industriais, que nesse momento tem que se haver com um sistema que é profundamente marcado pela crise, por uma situação de grande, de forte dívida pública, 130% em relação ao PIB, com os limites colocados pelo crescimento estável da União Europeia, segundo a qual a dívida pública não pode ir além de 60% do PIB, ou tem que ter já indicadores de redução. E que a percentual de retração não pode superar o 3%. A Itália sempre esteve sob observação em termos de União Europeia por causa desses problemas estruturais e também pelos problemas de que vamos falar daqui a pouco. Então, a atenção das instituições europeias e de outras, da Troika, das Forças Internacionais Monetárias, do Banco Central Europeu, que fazem recomendações à Itália para que a Itália adote aquelas reformas estruturais capazes de permitir que a Itália respeite os acordos internacionais que ela mesma assinou. Numa famosa carta, vamos falar dos últimos tempos, a situação italiana ficou marcada por governos considerados pela imprensa não confiáveis. Por exemplo, o Silvio Berlusconi, que não cumpriu nem mesmo, teria sido bom se ele tivesse cumprido para a direita, ele não cumpriu nem os programas que anunciou em 94 e em 2001, quando foi reeleito. A verdade é que na terceira reeleição, excluindo um pequeno período de governo de centro-esquerda, que tentou consertar as contas e consertar os horrores feitos na economia pública, nas instituições e no mercado de trabalho, tentando consertar alguns absurdos, algumas manifestações perversas, de antipatia em relação à proteção do trabalho. Então, em 2011, quando a crise se agravou, o Banco Central Europeu mandou uma carta famosa para o governo italiano, recomendando, aconselhando, que fizesse reformas, especialmente em três pontos. Primeiro, privatização dos serviços públicos locais. Segundo, uma reforma profunda das regras quanto a admissões e demissões. Terceiro, descentralização da empresa, da negociação coletiva para as condições normativas salariais. É necessário encarar esse quadro que caminha junto com a desindustrialização, junto com a manifestação de pobreza na população, com redução dos consumos por efeito da compressão dos salários que aconteceu nesse período anterior, dos resultados magros que foram obtidos com uma política de flexibilidade do mercado de trabalho, para entender, então, o sentido dessa direção em relação à descentralização da negociação contratual para favorecer uma contratação da empresa que, finalizada apenas a produtividade. É claro que, para favorecer a produtividade, não é suficiente uma norma que favoreça a negociação coletiva empresarial e que flexibilize mais ainda o mercado do trabalho. Não. São necessárias intervenções estruturais no sistema de produção, na qualificação, nos investimentos. Mas, a operação mais fácil que os governos, tanto de centro-direita, mas também, ultimamente, o de centro-esquerda, é intervir diretamente no custo do trabalho e nas relações de trabalho. Antes de mais nada, que relação existe entre as modificações do mercado de trabalho e o enfraquecimento da negociação coletiva? Na realidade, a resposta é simples quando se considera o sistema anômalo das relações industriais que se baseia apenas na vontade das partes. Não há um sistema regulador, por lei, e ele se baseia apenas na representatividade das partes e na capacidade destas de dar força aos contratos coletivos. Se eu intervir sobre assuntos que são, em geral, regulamentados pela negociação coletiva, como horários, organização do trabalho, classificação dos trabalhadores, contratos de trabalho, contratos por tempo determinado, controle à distância dos trabalhadores, tarefas de trabalhadores, que são questões disciplinadas pela contratação coletiva, se eu intervir para flexibilizá-las e restituir e devolver para a contratação individual, eu dou espaço, eu tiro espaço da negociação coletiva, sem parecer que é aquele, que eu sou aquele que está intervindo nas relações coletivas. Eu faço um lindo papel. Eu não mexi em nada, eu estou mexendo apenas no mercado do trabalho. É verdade, eu multipliquei as formas, multipliquei aquilo que se chama os tipos de trabalho. É verdade, aumentaram os trabalhos precários. Mas quem mexeu em alguma coisa? Eu disse, por acaso, que vocês podem fazer isso ou deixar de fazer aquilo? Eu modifiquei as relações coletivas de vocês? Não. Vocês que pensem nisso, não eu. Então, os sindicatos a esse ponto, diante dessas manifestações, de suave violência e de intensa indiferença entre a diferença entre intervenção no mercado de trabalho e nas relações, o que eles disseram? Vamos parar de brigar entre nossos sindicatos. Esses sindicatos parem de assinar. Ele falou com os vários sindicatos para organizar uma organização, por exemplo, o Sindicato dos Mercados Metalúrgicos teve o problema que a Fiat, com seu presidente Marchione, decidiu sair do sindicato. Por quê? Porque o contrato coletivo nacional de trabalho, na opinião do presidente da Fiat, não autoriza o contrato da empresa a intervir, por exemplo, nos horários, na organização do trabalho, nos turnos, nas tarefas e na classificação. Então, o presidente da Fiat diz, mas como? A Europa diz que vocês têm que intervir nisso e vocês mantêm esse monolito, essa barreira do contrato nacional de trabalho que impede que a empresa faça acordos mais flexíveis? Rapazes, se vocês não fizerem isso, eu vou embora. E assim, ele pegou a Fiat, que nem é dele, mas levou a Fiat para fora da Federação das Indústrias Italianas, que fica muito mais fraca sem a Fiat. A característica da Fiat é que o seu contrato, um tipo desse presidente, é um contrato nacional de empresa, como ele foi concebido por eles, e existe o perigo de que se torne também um exemplo para as outras grandes empresas. Então, as organizações sindicais pensaram, tudo bem, então nós ganhamos a causa da Fion, dos sindicatos metalúrgicos, com a Fiat, que permite, que faz, é uma discussão longuíssima, que também compromete o Supremo Tribunal, que interviu dizendo, não é necessário que a representação sindical pertença a uma organização que assinou o contrato coletivo. O importante é que tenha participado das negociações. Falamos de uma federação majoritária dentro da Fiat. Portanto, existe o risco de fuga, de que se descomponha o interlocutor que é a empresa. Então, eles vão pôr as mãos de novo no sistema de contratação. entre o contrato nacional e o contrato da empresa. Como eles fazem isso? Com dois acordos importantes, um de 2011 e outro de 2014, que são assinados pela TIDL. os quais dizem substância e isto sem precisar ler o texto. Talvez seja também necessário ler o texto. O trabalho continua um elemento central do sistema de relações industriais, mas isso autoriza o contrato empresarial a deslocar-se do contrato nacional em situações diante de exigências particulares da empresa e enumera, então, cláusulas de remissão para a contratação empresarial em determinadas situações. E, naturalmente, nesse caso, autoriza também como legítima e como contratores que os representantes sindicais, ainda com sindicatos provinciais, regionais, fazem uma mudança como elemento de democracia dentro de um elemento majoritário, dentro desse sistema democrático sindical. de maioria. Então, se houver uma dissociação dessas firmas, os dissidentes podem ou devem se submeter às normas do contrato assinado. Isso para limitar a ação ou conflitos, fugas de dentro do sindicato e para controlar melhor esse processo de crescimento, de incremento da produtividade que se considera fundamental para ter condições de competitividade das mesmas empresas. Isso também em evitar as reduções. Então, em 2011, foi assinado um importante encordo interconfederal entre três organizações sindicais e as organizações particulares, como a COFINDÚSTRIA, que se comprometiam a ter essa relação nos contratos coletivos e nos contratos empresariais. Então, o elemento importante dentro da contratação empresarial era manter essa relação de correferência entre as matérias particulares e as nacionais. Isso era importantíssimo, porque lembrava sistemas mais estruturados que o nosso e naturalmente os problemas que fascinam quem olha externamente, mas também os advogados, é que esse tipo de contrato que não se adequa a essas normas, a esses procedimentos e também em relação a outras matérias que não são específicas aqui, às vezes podem se anular, mas por estar fora desse sistema legal ou do âmbito da autonomia coletiva, o contrato não pode ser anulado. porque essa seria a expressão genuína da vontade que foi manifestada na assinatura do contrato. Isso naturalmente é um princípio de direito que a Corte Suprema, o Tribunal Supremo vai sancionar. Num sistema autônomo, a sanção de tipo associativo ou dissociativo vai sempre de acordo com os estatutos as normas da própria organização. Então, é um sistema que não tem no seu interior sanções de tipo legal, já que a lei vai impor normalmente para cada um desses contratos. Mas, até aqui, como dizem, não há problemas dentro do que foi informado, porque dentro desse sistema contratual, se ele confirma o valor dos contratos coletivos, das negociações coletivas de trabalho nacional, e também se ele redimensiona o papel distributivo como centro do sistema, e se ele propõe um sistema, uma espécie de hierarquia no momento da assinatura do contrato coletivo empresarial, e também uma hierarquia de tipo associativo entre os estipuladores do contrato nacional e as organizações locais de nível empresarial e territorial e outros, o que acontece? Não só as partes estipularam esse acordo de 2011, nem bem foi feito isso, os legislatores e o governo, os legislatores, fizeram o que? Com o sistema de copiar-colar, pegaram uma parte do acordo de 2011 que permite os contratos coletivos nacionais de trabalho para aplicar uma lei que permite aos contratos empresariais um derogatório em nome da lei. Podemos ler isso, então, a norma, porque neste ponto, como jurista, como advogados, não podemos confiar muito no que lembramos ou não, no que lembramos ou não, é importante ler. E é simpático isto, porque como as partes se colocaram de acordo, conseguiram estancar a cofindústria ou confinar-la onde ela estava, detê-la dentro desse acordo confederal. Mas, no caso, o país está em crise e o Banco Central Europeu recomenda a reforma, o que eles fazem com o decreto-lei que depois foi convertido com abuso por parte do governo, podemos dizer, num sistema de emergência, dá um título para isso, de forma muito hipócrita, apoia a contratação coletiva de proximidade e, de outra parte, se lê que a dissolução do contrato coletivo de trabalho. Então, de um lado, eles apoiam essa negociação, contratação, e, de outro, dizem o contrário, fazem uma intervenção como se fizessem uma contravenção dentro de um jogo e o árbitro considerasse as duas. Então, os contratos coletivos de trabalho, todos esses tipos, os dois tipos de contratos podem realizar específicas intenções com a participação de todos os trabalhadores interessados, desde que aplique essa norma, que não atinge ninguém, a condição que sejam subscritos na base de um critério majoritário de representação sindical, chegue a finalizar. E, dentro disso, ele coloca tudo o que for possível, até o Festival de São Remo, para uma maior ocupação da qualidade dos contratos de trabalho, também para a adoção de formas de participação dos trabalhadores, a abolição de trabalhos irregulares, regulamentos para a competitividade de salários, investimentos, ou seja, todo tipo de atividade e descarregada. Acabada a tinta da caneta, não tendo mais o que escrever, como se chegasse ao final e como no objetivo de aumentar a audiência ou as pessoas, os adeptos, confederativos. Isso é uma coisa absurda, porque, nesse acordo confederativo, que queria abarcar todos, até os alemães e os suíços poderia dizer, todo mundo estava vendo, mas queriam dizer quais eram as finalidades. Não podemos ser tão genéricos, não se pode colocar tudo dentro desses contratos. empresariais. o que acontece é que, no final, cada um pode fazer o que quiser com esses contratos empresariais. Então, eu falo, mas como se pode fazer? Os entendimentos podem se relacionar aos assuntos relativos à organização do trabalho. Pronto. É importante. Então, relativas à organização do trabalho, é a mesma coisa que recomendava o Banco Central. E a produção com relação a controle à distância do trabalhador, classificação do pessoal, contratos por prazo determinado, contratos com horário reduzido, modulável ou flexível, etc. E, depois, a disciplina do horário de trabalho. Então, vimos, organização, flexibilidade interna e, agora, horário de trabalho e o tipo de admissão. Esses são os temas que são aqueles que eu disse que são centrais para que a Itália adotasse. Dá para baixar, porque, senão, se eu ouço o que eu digo, eu fico com vergonha. Não era para traduzir isso. nós estamos fazendo uma cena que o Diálen poderia pagar por ela. Pega o dinheiro e foge. no início, em 2011, quando o Banco Europeu recomendou que a Itália mudasse a organização do trabalho, admissão e horário, e tudo isso, o governo, então, justamente, está muito alto. Ao escrever essas normas de leis, de um decreto de urgência, retomou a substância e o que faz exceção a isso? Ele só faz exceção àquilo que não pode ser modificado, o direito antidiscriminatório, que não tem mais uma origem nacional, mas é um direito europeu. todas as normas em matéria de proibição, de discriminação, de idade, de qualificação, contrato por prazo determinado, ou meio período, orientação sexual, etc., todas essas normas têm origem comunitária. É direito da União Europeia e qualquer ato, qualquer providência adotada de discriminatória é nula. Então, também as demissões feitas por discriminação são nulas e levam às mesmas penalidades, sanções de reintegração no emprego, que foi modificada pela lei de 2014. O que diz de importante? Diz que, sem prejuízo da Constituição, nos vínculos do direito da comunidade, os entendimentos específicos contratuais operam derrogação das leis que disciplinam as matérias do parágrafo 2. Essa é a passagem estranha desse decreto, que não foi revogado, ele foi convertido em lei. É a primeira vez que o legislador leia-se governo, intervém com a perna esticada no contrato coletivo, legitimando este último a fazer derrogações para o contrato nacional. E isso interessa muitíssimo a situação também que está fora da Itália. Se pode ser um ponto pacífico que, teoricamente, a situação italiana, o contrato da empresa possa ter preferência sobre o nacional, é dúbio, pelo menos, embora tenha havido tentativas doutrinais de condicionar o legislador a voltar sobre seus próprios passos, votos, é dúbio que o contrato nacional possa fazer derrogações à lei. Sem esquecer a constitucionalidade, o que fez esse decreto? Tornou vulnerável o princípio da obrigatoriedade das normas de lei do contrato coletivo. Eu lembro aqui a todos que o direito de trabalho se baseia sobre o favor, sobre a proteção e sobre a norma obrigatória. Sem isso, não existe a especificidade do direito do trabalho. Se tudo pode ser feito uma exceção a tudo, não existe direito do trabalho. Existe direito comercial, direito privado. se você como legislador intervém e quebra esse princípio, você está operando fora do direito do trabalho e você está matando a tentativa feita pelas organizações sindicais de organizar as relações entre as partes contradiuais. Você desequilibra o princípio, o decreto desequilibra a hierarquia entre os contratos que havia sido definido porque atribui originalmente ao contrato da empresa a função de fazer derrogações à lei sem a mediação do contrato coletivo nacional do trabalho. Você passa por cima, você pisa na cabeça sem olhar para a cara do contrato coletivo nacional. Desse modo, não apenas se torna uma piada o princípio da obrigatoriedade do contrato coletivo, mas até mesmo se estabelece e se consagra a capacidade do contrato da empresa fazer derrogações à lei. A função mediadora não existe mais. Ela é destruída a função de mediação do contrato e favorece a competição entre os contratos coletivos nacionais e das empresas com o objetivo final de superar, de passar por cima do direito nacional coletivo. isso é importante porque essa norma que ainda existe ela entrou com toda a força no meio das relações coletivas. As partes sindicais então com muita paciência chegaram finalmente conseguiram superar tentativas de quebra, de divisão, de tudo, mas chegaram a um acordo em 2014 esperando que o governo que fosse eleito, sendo um governo de centro-esquerda, pudesse reequilibrar, pudesse modificar essa orientação, pudesse reequilibrar as relações. E aqui nós voltamos para o âmbito da discussão, voltamos ao problema relativo à influência recíproca entre a organização do mercado de trabalho e a organização sindical com as relações coletivas. Por quê? Enquanto se espera que o novo governo, que é a expressão do Partido Democrático, pudesse reduzir a força da flexibilidade, na verdade, o que ele fez, esse novo governo? Anunciou que quer simplificar as normas do trabalho, que quer tornar flexível o mercado de trabalho, que quer intervir sobre as admissões e sobre as demissões, de modo a dar mais dinamismo para as atividades produtivas, especialmente relançar a produtividade. Então, dentro do assim chamado Jobs Act, cuidado com essa inglesização, nos últimos dias nós tivemos uma série de iniciativas que terminam com Day, Fidelity Day, Ability Day, Nunca tem o Stupidity Day, o dia da estupidez, Nunca tem o Banality Day, Nunca tem. Eu estou esperando há anos, um dia que se chame Banality Day. Nesse dia, vão aparecer todos os membros do governo e vão dizer, nós somos banais, mas temos a maioria. Portanto, vocês podem fazer o dia da resistência, mas não pode interessar menos a nós. Então, o que acontece? Que no âmbito dessa grande reforma chamada Jobs Act, que remanda aos Jobs Act de Obama, mas que é um nome que todo mundo entende, estão fazendo a reforma do trabalho. Conseguimos, podemos dar os nossos empréstimos, porque vocês estão vendo que tem uma reforma chamada Jobs Act. E do observatório deles, eles dizem, olha, conseguiram fazer a reforma que vai permitir recuperação de 10 pontos do PIB. O fato é que dali a gente nunca saiu e crescemos apenas de 0,8 por ano. Então, no âmbito desse Jobs Act, se continua a apoiar a negociação em derrogação, derrogação a negociação, sobre uma série de questões. Vou citar apenas algumas. Eu quero lembrar que o nosso legislador tem apenas, apenas em parte, ele reduziu e cortou o número das relações chamadas flexíveis ou precárias. Em alguns casos, ele não poderia ter feito mais, mas podia fazer mais, por exemplo, em relação aos contratos por prazo determinado. Por exemplo, ele eliminou a justificação de contratar com prazo determinado e permitiu que eles pudessem durar até 36 meses, mas em relação apenas a 25% dos trabalhadores que estavam envolvidos com isso. Aí você pensa, quer ver que com a negociação coletiva você pode diminuir? Não, porque a negociação coletiva diz, vocês podem até aumentar. Então, o contrato da empresa é utilizado para uma nova intervenção para que possa contratar mais gente a tempo determinado. Isso é uma chantagem com o sindicato, porque como fazer diante de uma elevada, alta taxa de desemprego e de pedido de empregos, como dizer que o empregador pediu para eu aumentar a mais 25% desses trabalhadores para o prazo determinado e o sindicato não deixa? Como pode o sindicato não deixar? Então, é uma chantagem. No outro caso, é só as tarefas. Por lei se estabelece que se superou o princípio de equivalência das tarefas. o trabalhador pode ser transferido para tarefas equivalentes às últimas que ele teve. É proibido qualquer coisa que seja contrária a isso. Mas o que diz? Diz que os contratos empresariados e empresas também podem prever outros casos de mudar de tarefas também para classificações inferiores. A justificação é a seguinte. Ou ele faz tarefas inferiores ou ele vai ser mandado embora. Essa é a questão. Essa é a chantagem. Outro contrato por meio período. Também aqui o contrato da empresa pode tornar ainda mais flexível, mais elástico esse contrato. o que surpreende é que enquanto de modo hipócrita o legislador de 2011 tinha indicado que casos específicos podiam ser adotados derrogações à lei por parte dos contratos de empresa. Já esse aqui fala de modo genérico. Ele não fala em casos de grave crise de emprego, de grande desemprego no país. Nesses casos o contrato pode fazer uma exceção. Não. Ele fala em senso genérico, em senso geral. O contrato da empresa libera, libera, faz derrogação total à lei. E não só, faz equivalência entre o contrato nacional e o contrato da empresa. A demolição, a mortificação, limitação de compressão da autonomia coletiva, passa com medidas que não se relacionam diretamente às relações industriais, mas indiretamente. Ele pega pelas beiras, vai pelas beiradas e obriga o sindicato a acompanhar. Com todos os limites e defeitos das organizações sindicais italianas, claro que eles mostraram muita coragem, deram prova de coragem e de paciência, tentando construir realmente um sistema de relações sindicais que pudesse, sem renunciar ao papel, ao contrário, dando a esse papel um valor de coordenação para o contrato, para relançar a contratação da empresa, de modo que ela pudesse contribuir, aumentar a produtividade e a maior competitividade. Mas, por que eu dizia que não há certeza sobre o amanhã? Porque, se um governo democraticamente eleito, e confirmado porque o presidente do conselho atual, na verdade, ele não é que resulta de eleições políticas, mas sim da indicação por parte do presidente da república, aprovado pelas duas câmaras do novo governo, o Mateo Renzi, ele se tornou presidente do conselho, pois era secretário do Partido Democrático e que obrigou o secretário anterior a se demitir e, portanto, ele pediu para ele o cargo de presidente do conselho, pois era líder do partido de maioria na Câmara e, com isso, ele obteve o voto de confiança das câmaras. Se, com a reforma constitucional que desencadeou um conflito enorme, fortíssimo dentro do país, se ela passar, se ela conseguir fazer aprovar mais essa transferência de poder do legislativo para o executivo, para dizer em termos bem simples no sentido de que o Congresso tem que aprovar em 70 dias os projetos de lei apresentados pelo governo e esse é um parlamento com predominância de deputados que que estão do lado que intervém só em alguns procedimentos, está todo do lado do governo, é um governo legislador esse, que pode intervir livremente no mercado de trabalho e também nas relações industriais. O que fazer no futuro? Ou organizamos um Conselho do Vaticano confiando na cultura trabalhista do Papa Francisco que possa dizer venham a mim, façam os sindicatos virem a mim e junto com o governo com uma nova negociação consertaremos as relações industriais para que sejam eficazes e contribuam a relançar o país? Ou então fazemos uma morte por eutanásia mas na Itália isso não é admissível então precisaremos confiar nas partes sociais depois do dia 4 de dezembro do referendo como quer que termine esse referendo sobre a constituição a responsabilidade de decidir por uma lei que regulamente as relações industriais porque uma lei permitiria isso permitiria proibir práticas desleais da negociação empresarial em relação a negociação coletiva nacional existe um a negociação nacional goza de um privilégio não existe uma parificação absoluta o contrato nacional mantém essa supremacia essa função normativa principalmente quanto as remunerações e portanto que que possa sancionar as leis então econômicas também e colocar multas para práticas desleais e sanções para essas práticas só mais um minuto existe o problema do artículo 39 da constituição que é o que determina a liberdade sindical no primeiro ponto mas que condiciona a eficácia geral dos contratos coletivos sindicatos registrados que representados unitariamente com a representatividade deles eles incidem sobre a representatividade geral a esse ponto a questão jurídica estaria resolvida se o contrato da empresa tem ou não eficácia porque quando o contrato da empresa é um tipo que acrescenta coisas todos querem colocar coisas dentro mas quando ele reduz coisas quando ele corta direitos é complicado quando reduz os direitos que derivam de normas obrigatórias existe um problema qual o destino dessa lei qual o destino dos operários então já que o concílio do Vaticano não vai ser organizado antes de 4 de dezembro que é a data do referendo que é a Santa Bárbara dia de Santa Bárbara é dia dos bombeiros do santo dos fogos de artifício então vamos esperar que quem quiser estar satisfeito fique satisfeito agradeço agradeço a Eugiane a apresentação que poderia perfeitamente descrever o Brasil e passo a palavra diretamente ao professor Otávio Pimpin Silva professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP conselheiro da OAB São Paulo e advogado trabalhista por 20 minutos para fazer suas provocações perfeito muito obrigado Fernanda agradeço a Fernanda agradeço o convite para participar deste valioso evento e que nos traz a ouvir as reflexões da Alemanha e da Itália uma preocupação muito próxima do Brasil pelo que todos puderam ouvir na verdade a nossa situação não é uma situação muito diferente professor Arrigo quando se fala aí do governo legislador e de que amanhã não temos certeza também aqui não temos certeza do amanhã o que acontecerá com o governo legislador que no nosso caso é ainda mais assustador porque na verdade foi um governo eleito no presidencialismo com uma proposta de governo que não tinha absolutamente nada a ver com essa proposta de legislação que aparece agora quer dizer então se temos uma diferença aqui é a diferença do presidencialismo para o parlamentarismo que se afinal de contas no modelo parlamentarista é natural que o voto de desconfiança derruba um governo e se monte um novo governo com uma maioria parlamentar no presidencialismo não é a mesma coisa mas no fim das contas nós nos aproximamos muito dos modelos parlamentaristas porque o que nós vimos aqui no processo de impeachment foi basicamente isso um voto de desconfiança por conta de uma maioria parlamentar que derrubou o governo da presidente Dilma e derrubou para nos trazer aí essa perspectiva de uma reforma trabalhista reforma trabalhista que até agora não sabemos bem qual será mas verificamos a existência de questões que são muito próximas das que estão sendo expostas hoje aqui vejam vocês quando a Itália manifesta preocupação com uma possibilidade de derrogação da lei por meio dos contratos nacionais coletivos nós estamos vendo a mesma coisa a mesma discussão quando se fala aqui da prevalência do negociado sobre o legislado agora por outro lado nós verificamos que no ordenamento europeu tanto na Itália quanto na Alemanha existe um tratamento legislativo muito diferenciado no que se refere a organização sindical quer dizer modelos de organização sindical fundados na liberdade e com uma legislação que busca sustentar a atividade dos sindicatos enquanto nós temos um modelo que ainda está muito longe de uma ideia de liberdade sindical em especial eu gostaria então de trazer uma provocação aqui para poder levar ao debate já que a minha função é a de debatedor no que se refere a questão dos mecanismos de proteção contra atos antissindicais eu acho que isso é um um problema que nós temos no modelo brasileiro e que pelo que costumamos estudar dos modelos europeus há um tratamento bem mais avançado tanto na Itália quanto na Alemanha ou seja a resistência no ordenamento jurídico de mecanismos de proteção contra os atos antissindicais mecanismos esses que dão legitimidade ao processo de negociação coletiva estabelecendo garantias para o livre exercício da atividade sindical ora no modelo brasileiro nós sentimos falta disso na existência na nossa legislação de mecanismos de proteção contra qualquer ato que venha a prejudicar indevidamente o titular de direitos sindicais que venha prejudicar o próprio exercício da negociação coletiva o que num tempo de crise se mostra ainda mais importante para evitar que a crise seja jogada como a justificativa para exigir da parte do sindicato que abra mão de certos direitos certas garantias como disse o professor Arrigo para dizer ah bom está em crise é melhor vocês aceitarem isso que eu estou oferecendo do que vocês perderem um emprego então essa situação é algo que nós sentimos essa falta de uma legislação que proteja contra os atos antissindicais mas sabemos da existência de legislação nesse sentido na Europa e nos países europeus então queria um pouco provocar nesse sentido essa legislação de proteção contra os atos antissindicais existente na Itália ou na Alemanha não tem se mostrado suficiente para impedir esses ataques contra a atividade sindical na negociação coletiva eu lembro de uma lição bastante conhecida do professor Oscar Hermida Uriarte falecido jurista uruguaio mas que trouxe muito veio muitas vezes ao Brasil e teve a sua doutrina bastante divulgada onde ele fazia essa pesquisa sobre os atos antissindicais e fazia referência a quatro expressões básicas o feiro sindical entendido como conjunto de medidas de proteção ao dirigente e ao militante sindical as práticas desleais pensando então naquelas possíveis práticas do empregador que viessem a impedir o livre desenvolvimento da negociação coletiva e as figuras previstas na convenção 98 da OIT os atos de discriminação e os atos de ingerência os atos de discriminação a ideia de proteção com relação a qualquer ato que pudesse ser praticado pelo empregador afetando o emprego de um trabalhador exigindo por exemplo a condição de que seja ou não filiado a um sindicato ou que possa causar dispensa a ruptura do contrato do trabalhador prejudicá-lo de qualquer maneira pelo simples fato de ser filiado a uma entidade sindical e os atos de ingerência a proibição prevista no artigo segundo da convenção 98 da OIT no sentido de que as organizações de trabalhadores devem gozar de proteção contra atos de ingerência de umas nas outras ou por agentes ou membros de uma nas outras na sua constituição funcionamento e administração quer dizer então promover por exemplo a constituição de organizações de trabalhadores financiadas pela empresa pelo empregador então todas essas medidas que Uriarte nos arrola mostram-se imprescindíveis num modelo de efetiva negociação coletiva quer dizer é preciso que a legislação nacional tenha mecanismos de sustentação da negociação coletiva com a prevenção contra atos antissindicais e prevenção que se dá muitas vezes exatamente por meio do do de mecanismos que impeçam que aqueles atos gerem os seus efeitos então podendo até se for o caso judicialmente obter a paralisação dos efeitos daquele ato empregador do empregador ou então mecanismos reparatórios que visem indenizar no caso da realização de um ato que venha gerar algum prejuízo a negociação coletiva digo tudo isso porque me parece diante daquilo que foi bem exposto aqui pelos dois professores e que se faz indispensável num momento de crise em que se quer discutir a sério a ideia da negociação coletiva de que esses elementos estejam presentes quer dizer mecanismos que possam permitir que a negociação se desenvolva sem que o sindicato seja premido por esses atos praticados pelo empregador então quando o professor realmente por exemplo nos trouxe o exemplo do empregador se retirar da associação patronal antes da assinatura da convenção coletiva para buscar impedir que aquela convenção se aplique a ele ou que busque terceirizar uma atividade após a assinatura da convenção coletiva bom então agora eu tenho que cumprir essa norma da convenção coletiva então vou terceirizar isso aí para outra empresa e com isso eu não preciso cumprir aquela norma ou ainda o exemplo que eu achei muito interessante professor da greve de contratar substituto para poder fazer funcionar o supermercado contratar um caixa lá e aí o sindicato responder contratando também pessoas para irem lá fazer a compra no supermercado mas vejam o ato do empregador nesses três exemplos trazidos me parece ser um ato antissindical quer dizer a legislação alemã então não teria condições de reprimir essa atuação do empregador visando exatamente impedir essas práticas antissindicais por outro lado também na Itália muitas vezes a legislação o próprio estatuto do trabalhador estatuto de laboratorio italiano nos prevê a possibilidade inclusive de uma repressão penal a conduta do empregador e até com medidas efetivas que são colocadas a cargo da justiça para poder reprimir essa conduta antissindical então será que também na Itália essa previsão legislativa tem sido insuficiente para fazer frente a esses ataques que são realizados a negociação coletiva então eram essas Fernando as provocações que eu queria trazer que para poder complementar as exposições muito ricas que foram trazidas e que também se coadulam bastante com a situação hoje vivida pelo Brasil muito obrigado eu também tenho provocações são três perguntas para cada um para quem não me conhece eu sou Fernanda Giorgi sou advogada trabalhista e integrante do Lavoro a minha pergunta para o professor Platô é os sindicatos pequenos que ele mencionou dos aviadores dos condutores dos médicos houve um período em que como todos tem possibilidade de negociar e de firmar acordos eles deflagraram uma série de greves e em função do tumulto que isso ocasionou na Alemanha em 2005 foi editado uma lei segundo a qual prevaleceria o acordo a convenção coletiva assinada pela entidade que tivesse maior número de filiados isso causou comoção na Alemanha e aqueles que consideram essa norma como negativa atribuem essa norma como o efeito colateral dela é impedir o exercício do direito de greve então eu gostaria que o doutor Platô discorresse sobre esse tema outra coisa é que de acordo com as estatísticas alemãs que eu tive acesso de 2009 a 2013 existe uma tendência de declínio no número de negociações coletivas seja nas comissões de fábrica ou seja na negociação coletiva propriamente dita eu também gostaria de entender o que ocasiona no cenário alemão esse declínio e a reação do governo se é de fomento a negociação coletiva ou se é como nós vemos em outras regiões da Europa uma intervenção no sentido de conter e nesse sentido eu queria entender um pouco mais porque fica claro a intervenção da comunidade europeia ratificando e propagando aquele discurso único de que a solução para a crise financeira é por um lado da austeridade e por outra flexibilização das relações de trabalho então queria entender embora a conjuntura alemã seja diferente do resto da Europa em termos econômicos inclusive mas eu queria entender como esse discurso repercute nas relações de trabalho na Alemanha e para a Itália de fato parece contar a história do Brasil do Brasil com alguns detalhes com alguns ajustes como disse o professor Otávio então me deixa curiosa saber porque como nós já conversamos tanto a mídia como o poder judiciário tem um papel preponderante tanto nos acontecimentos políticos do último ano como nas transformações que vem acontecendo porque a reforma trabalhista que se propõe não é só uma proposta é uma realidade hoje em dia que a gente enfrenta então eu queria entender como é o papel da mídia se ela faz coro esse discurso único se ela faz propaganda contra os sindicatos e contra a sua atuação e o papel do poder judiciário imagino que seja se é considerar constitucional a lei que permite a prevalência do negociado sobre a lei enfim mas gostaria que o senhor explicasse queria entender um pouco mais a reação dos sindicatos nesse processo de crise das mudanças das reformas e inclusive a reação social porque aqui no Brasil nós vemos uma dicotomia e um pouco do descolamento da sociedade de entender esse processo as pessoas fazem parte do processo mas não tem muita consciência do tamanho e da repercussão que essas reformas vão ter daqui a 5, 10 anos então gostaria de entender se o processo na Itália é semelhante e gostaria de saber qual é a repercussão da reforma trabalhista francesa no contexto do governo holandes e inclusive a reação sindical e aí das ruas como isso repercute na Itália como é a percepção disso pela Itália obrigada e agora eu vou passar a palavra para o Valerio direta que é dirigente sindical da CUT nacional secretário de assuntos jurídicos comerciário de Santa Catarina primeiramente fora tema boa tarde boa tarde a todos de todas a gente que vive nessa situação já quase um ano nessa questão desse golpe parlamentar no Brasil enfrentando toda essa crise política e essa crise para cima da classe trabalhadora toda essa retirada de direitos que nós da CUT sempre dizemos todas as campanhas todas as mobilizações que a gente fez que esse golpe não era só contra a democracia esse golpe não era só contra tirar de uma e só ataque à democracia mas sim contra a classe trabalhadora e tudo que a CUT falava desde o início desse debate desde o início de todas as mobilizações que a gente fez está acontecendo infelizmente e isso faz parte do ritual do golpe ter todo um golpe orquestrado por um governo ilegítimo toda a articulação que teve lógico teve culpas do nosso governo também que cometeu alguns alguns problemas que acabou dando mais mais problema para alguns projetos que foram enviados que não tivessem sido negociados seria bem mais fácil não tinha perdido alguma base social também mas é uma situação que a gente vive e está atônico perplexo estamos discutindo a possibilidade de construir uma greve geral hoje em dia tivemos uma reunião nas centrais sindicais nas centrais sindicais juntamente com o Dieze nós tínhamos primeiramente pensado no dia 11 fazer uma paralisação a greve geral mas estamos discutindo as demais centrais sindicais estão sugerindo uma nova data talvez sair 17 ou 18 de novembro uma paralisação a greve geral vamos ver o que a gente pode construir para ver se a gente consegue enfrentar essa situação muito caótica como aconteceu na Itália como aconteceu na Alemanha não tão forte como na França e em outros países mas infelizmente a gente vê a narrativa que para tudo que está acontecendo lá que muito pior é no Brasil estava lá muita diferença na Alemanha pelo menos tem um judiciário que muitas vezes acaba dando mais guarindo e suporte para o campo sindical e na Itália talvez nem tanto mas aqui no STF está cumprindo o nosso STF está prestando totalmente de serviço esse golpe só se consumou porque o STF faz parte do ritual do golpe se fosse realmente um guardião da constituição não tinha acontecido esse golpe e eles estão fazendo hoje o STF está legislando contra a classe trabalhadora o que o Gilmar Mendes fez na sexta-feira articulado com o TST acabando com a autentividade das cláusulas das conversões que o Letitio do Trabalho com a discussão de negociados sobre o legislado com a decisão teoriza a Vasco também da discussão monocrática há quase um mês atrás é um absurdo então imagina eu sou comerciário com uma categoria muito difícil de organizar imagina na minha cidade Florianópolis Santa Catarina tem 25 mil comerciários tem 7 mil lojas então como que tu vai conseguir organizar trabalhar uma categoria dessa tão dispersa como comerciário então imagina tu vai com uma negociação do zero a partir de que tu acaba outra atividade não tem nenhuma garantia tu vai negociar do zero imagina a situação os patrões estão com a faca que a gente na mão está a discussão de proteção do impossuficiente como na Alemanha ele bem relatou o professor Hamilton que tem todas essas questões as garantias individuais as garantias sociais no Brasil está se jogando tudo por terra então apesar de a gente ter 60 e tantos projetos que nós estamos tanto discutindo graças a lá que estamos trabalhando no congresso imagina os acordos judiciários fazendo o papel negociar sobre o legislado acabando com a atividade que é para complementar a questão do negociar sobre o legislado tu pega a terceirização que está prestes a ser a ser votado e está prestes a ser decidido lá pelo STF inclusive nós da CUT pedimos já uma audiência com a presidente do STF para discutir essas questões hoje lá tiramos o encaminho das centrais sindicais pedir uma audiência conjunta das centrais sindicais para discutir essas questões da pauta trabalhista inclusive ela no dia da sua posse disse que ela ia priorizar a pauta trabalhista já colocou algumas questões para discutir essas questões né doutor doutor Eymar então a situação é muito caótica acho que nós passamos a gente está passando agora pela crise que aconteceu na Europa e agora nós é uma crise que começou de forma política se agravou a questão econômica e política para conseguir derrubar um governo para conseguir fazer com que esse governo golpista tivesse êxito e para toda a discussão que teve aqui o golpista foi financiado pelos empresários os empresários colocaram muito dinheiro nós que estávamos em Brasília sabe onde foram montados os quartéis generais o dinheiro foi despejado pelas federações patronais e pelas confederações patronais principalmente as quatro maiores aqui do Brasil e estão cobrando agora o preço então terceirização negociar sobre o legislado várias questões é o resultado de todo o financiamento e apoio ao golpe que se teve para comprar deputados para que votasse favorável ao afastamento da presidência e o melhor impídio que foi ratificado lá no lá no senado federal que é uma coisa vergonhosa sem nenhum não tem nenhuma prova contra um crime mas no Brasil virou aqui não precisa prova para condenar ninguém aqui aqui não precisa dar mais prova tu indicia com base em teorias que são que são absurdos com base em convicção como discussão a gente sabe do presidente Lula não tinha prova mas tinha convicção isso aí generalizou no mundo todo então as questões muito complicadas os direitos individuais no Brasil não só trabalhistas mas os direitos individuais nossos estão em xeque a gente vive num estado de exceção a situação que nós vivemos no Brasil hoje está de exceção porque é muito complicada a nossa situação e a repressão policial a repressão do nosso judiciário é muito grande contra as entidades sociais e sindicais e a gente vive em constante ameaça ameaça de operação contra as entidades da CUT então é uma situação que é muito complicada e os projetos que estão por aí as leis que foram aprovadas de repressão as entidades sindicais e sociais é muito complicado então primeiro parabenizar o Eymar por esse excelente evento infelizmente não vou poder vir e continuar daqui a pouco tem um aeroporto então a reunião amanhã no Rio de Janeiro é muito importante esse debate esse auditório rico muitas pessoas que realmente vai contribuir bastante para esse embate a gente vai estar em uma situação muito ruim os bancários agora viam a greve de 31 dias sempre conseguiram pelo menos o 100% da inflação fizeram a greve de 31 dias a maior greve que os bancários fizeram até hoje conseguiram 7% de reajuste entre outras questões mais 8% então não conseguiu nem sequer a inflação com a greve que foi uma greve histórica uma greve que teve uma ordem de adesão até hoje no Brasil então para ver que os patrões não estão de brincadeira é o segmento que mais fatura nesse Brasil é o segmento que ganha muita muita grande imagina é toda uma articulação com todos os empresários ó bancários vamos quebrar toda a espinha dorsal do movimento sindical combativo nesse país porque agora é bancário não conseguiu inflação vem petroleiro vem metalúrgico vem vários segmentos que realmente é bancário foi articulado com o setor empresarial para realmente quebrar a espinha dorsal do sindicalismo combativo que faz enfrentamento que faz greve nesse país então é uma situação muito complexa e muito complicada assim que nós nós vislumbramos é um período penumbroso tomara que a gente consiga realmente fazer com que os trabalhadores acordem se mobilizem porque é situação muito difícil sei que nesse período de desemprego em pouco em um ano mais de 2 milhões de desempregados é complicado a situação nossa é muito difícil mas vamos trabalhar vamos organizar nossas categorias vamos ver se a gente consegue fazer esse enfrentamento as reformas que teve que teve muito enfrentamento na Itália como teve na Alemanha como teve na França espero que a gente consiga aqui para conseguir minimizar porque esse esse congresso fisiológico que está lá tanto no congresso como no senado a gente não espera nada porque lá com certeza só vem chumbo grosso para a gente obrigado agora sim agora a gente já está avançando meia hora do horário combinado então eu queria enfim saber se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta você pode vir eu acho que dá para nós abrirmos no máximo 5 perguntas o professor Alemão comentou que havia previsão legal para que os trabalhadores se organizassem a despeito de um sindicato e negociassem diretamente com o patronato eu queria que ele desse mais detalhes a respeito dessa legislação se é uma legislação propriamente alemã ou comunitária e por que razões ela não é aplicada e se ele pudesse fazer uma análise também da nós temos um artigo 617 existe uma discussão doutrinária se ele foi recepcionado ou não na CLT a respeito da possibilidade de organização dos trabalhadores mediante outras organizações além do sindicato e o que é que ele pensa da viabilidade dessa previsão é a Rosa da UFMG eu só não sei eu não sei se entenderam bem a última parte da pergunta porque eu você não quer reformular a segunda pergunta a primeira pergunta diz respeito ao comentário que o professor Alemão fez a respeito da previsão legal de que os trabalhadores se organizassem para além do sindicato e eu gostaria de que ele desse mais detalhes a esse respeito se se trata de uma previsão dentro da legislação alemã se é uma legislação comunitária e por que exatamente ela não seria aplicável hoje a segunda pergunta que está relacionada a essa primeira eu sei que ele não deve conhecer profundamente a nossa legislação mas a CLT prevê no artigo 617 a possibilidade de que os trabalhadores também se organizem para reivindicar direitos e negociar para além do sindicato se não houver então sem o sindicato e eu gostaria de saber se ele enxerga isso como uma hipótese viável considerando que existe uma certa divergência jurisprudencial sobre a recepção desse dispositivo ou não no ordenamento brasileiro Oi boa noite a todos boa tarde ainda eu queria agradecer essa oportunidade para mim é uma honra poder participar meu nome é Ângela Vasconcelos eu sou ex-bancária minha vida inteira foram 27 anos de vida bancária sou administradora pós-graduação em máquina nacional já estudei em vários outros países como Chile África Austrália sou hoje perita judicial em contratos administrativos financeiros estou em vários foros da cidade de São Paulo e fora de São Paulo e outros estados o que me indignou nessa última greve dos bancários foi saber que toda essa consolidação das leis a defesa do trabalhador a defesa também do empregador como que houve em demais estados fora aqui de São Paulo outros estados a OAB a Organização dos Advogados Brasileiros defender que a greve dos bancários fosse furada para atender alguns fóruns isso entra em contradição do que foi discutido aqui não só na Argentina como na Alemanha então como que seria eu peço a excelência que ele responda para nós também como que seria isso visto lá na Alemanha e na Argentina porque é contraditório isso quer dizer se você brinca por o direito do trabalhador e você vê a própria OAB querer invadir querer que sejam punidos como a CUT fora teme eu acho que está desculpa me permita me desculpa mas fora teme para quem quer que seja não é a discussão de partida a questão agora é uma questão de equilibrar o nosso país são quase estamos chegando a 13 milhões desempregados a gente tem que lutar por um país melhor independente de que faça o mil o que é que aconteceu mas está entrando num processo de contradições aonde foi pedido até indenização para o sindicato que pagasse para que houvesse foro na greve dos bancários então por favor senhores dá uma resposta para nós muito obrigada e você depois é o Claudir CUT Rio Grande do Sul ok boa tarde gente duas perguntas bem objetivas para os nossos panelistas da Itália e da Alemanha primeiro sobre o direito à informação quando vai para a contratação coletiva buscar abrir o espaço da contratação qual é o direito sindical à informação a respeito de fim se são informações só públicas ou se tem acesso à informação e segundo está relacionado ao impacto das imigrações das novas imigrações a respeito desses ataques que estão ocorrendo aí se tem muita influência ou não não tem nada a ver com o tema das imigrações obrigado muito bem 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 bom seguinte sou de sindicatos bancários de Curitiba uma pergunta primeiro sobre o mínimo emprego na Alemanha que hoje constitui quase um quarto em números e que 80 a 90% desses empregos são ocupados por mulheres queria que falasse um pouquinho sobre o mínimo emprego e no caso italiano eu lembro ainda nos anos 80 eu ainda era criança eu escutei escutei que a constituição italiana o salário mínimo garantia N direitos para o trabalhador ou seja dignidade a mesma coisa que nós temos aqui que é letra escrita e letra morta a OAB no caso aqui só fazendo um parênteses é a OAB dos advogados banqueiros a gente chama assim então com as exceções mas com várias exceções eu gostaria de saber se existe um ordenamento constitucional italiano se existe uma constituição alemã enfim esses 27 países se submeteram a Troika e a comissão vamos dizer o parlamento europeu que até a ala esquerda do parlamento europeu fez um estudo sobre a evasão fiscal na Europa então estava em torno de 32 bilhões de euros era uma coisa assim e o primeiro país a invadir principalmente é a Alemanha onde mais se evade impostos ou seja você evade impostos através de uma triangulação com o paraíso fiscal produz uma crise artificial e aí eu digo assim olha eu não posso mais te pagar porque faltou dinheiro então também não se combate a raiz do problema que é paraíso fiscal eu acho que o movimento sindical seja aqui ou seja em Alhures não combate uma coisa que é essencial a própria China quando recupera Hong Kong ela retoma um entreposto paraíso fiscal com o HSBC esse banco de traficantes fugiu do país ele fugiu do Brasil porque ele veio para limpar dinheiro de privatização fez o serviço foi embora o Bradesco compra um banco que vale 14 por 18 claro ele comprou o know-how de como invadir dinheiro então também nós temos que olhar muito para os paraísos fiscais só isso obrigado qual é o seu nome Pablo Escobar boa tarde a todos a todas especialmente o Eymar e parabenizá-lo pelo evento e entrar aqui na provocação do professor das práticas antissindicais eu acho que nós temos uma grande prática antissindical nos bancários com interdito proibitório mas eu acho que a maior prática antissindical que nós temos é ver as nossas conquistas salariais os aumentos reais que nós tivemos serem retirados pela rotatividade aqui no Brasil no caso dos bancos eles eliminam 20, 30 mil trabalhadores e contratam outros 20, 30 mil trabalhadores ganhando 40% menos aqueles que saíram e como aqui no Brasil nós não somos signatários da convenção 5.8 gostaria de saber se na Itália e na Alemanha a convenção 5.8 de fato funciona só queria aproveitar já que vai falar do mini job que o Gianni falasse sobre o job voucher na Itália para completar o quadro terrorismo que foi o meu sindicato fez muito barulho o interno trabalhou se empenhou e tudo isso fez com que depois de meio ano o conselho sindical no nível interno conseguiu se sobrepor ao que a cúpula tinha decidido aí as coisas se acalmaram só que depois depois o governo o governo a pedido da DGB que é a central eles retomaram a ideia e em 2015 aprovaram a lei então o sindicato verde ainda assumiu posição contrária muitos juízes mesmo no tribunal federal do trabalho julgam essa lei ilegal só deveria prevalecer a convenção coletiva da maioria há dificuldades de controlar isso eu não preciso dizer a qual sindicato eu pertenço mas e se as relações entre os sindicatos mudam eu acho que essa lei não funciona na prática tenho muitas dúvidas se essa lei realmente vai passar se o Bundesverfassungsgericht do Tribunal Constitucional o analisar na minha opinião não passa e também por exemplo o sindicato dos condutores de trem e outros sindicatos menores de categorias especializadas porque eles depois de muitas greves longas greves chegaram ao acordo que sua convenção coletiva deveria prevalecer e por isso eles chegaram ao acordo de não aplicar a nova lei isso logo depois da promulgação da lei então isso mostra que essa lei não vai funcionar na prática não vai vingar direito de greve o legislador não excluiu o direito a greve dos sindicatos menores isso não está previsto por lei só na justificativa é que o legislador e o governo expressou o desejo à vontade que que o tribunal do trabalho quando temos uma convenção coletiva que não vai ser aplicada quando ela é desproporcional seja considerada ilegal se isso de fato virá um belo dia não sabemos é o desejo do governo mas sou muito cético se isso de fato vai acontecer isso com relação a essa primeira pergunta outra pergunta vou saltar entre as várias perguntas será que os trabalhadores podem se organizar fora do sindicato ou seja através de outras organizações e celebrar convenções coletivas como é possível em outros países europeus na Alemanha nós não temos uma lei propriamente dita a lei oficial e foi a que eu citei a lei sobre convenções coletivas ela prevê que somente sindicatos podem ser partes numa convenção coletiva mas temos a carta social europeia de 1961 que também foi assinada e ratificada pelo governo alemão e várias vezes o governo alemão já foi chamado a atenção pelo conselho europeu no sentido que não está implementando a carta social não podemos esperar uma alteração do legislador e do governo nós estamos atuando eu junto com outros advogados por exemplo na Mercedes e estamos representando defendendo os trabalhadores que sem apoio do sindicato da IG Metal eram mil trabalhadores eles fizeram greve contra a terceirização de algumas atividades porque assim o seu emprego corria risco mais de 700 receberam advertências e eles e nós agora estamos fazendo ações coletivas porque eles tinham direito a fazer greve mesmo sem o sindicato ter convocado a greve acho que o caminho será longo provavelmente vamos chegar ao tribunal de direitos humanos provavelmente só lá é que seremos ouvidos na primeira instância tribunal de trabalho em Bremen nós perdemos mas nem esperávamos outra coisa na primavera europeia 2017 estaremos na revisão é um processo importante do ponto de vista direito político claro que a Mercedes se comportou de forma muito inteligente e esperta como ganharam na primeira instância revogaram as advertências mas nós reformulamos a nossa ação nós queremos ver analisada a questão de termos o direito de greve mesmo sem o sindicato ter convocado a greve vamos ver qual será o resultado mas é interessante ver o IG Metal e são inclusive filiados do IG Metal que teriam direito a proteção jurídica e o IG Metal recusa-se a prestar esse auxílio jurídico então esses filiados tem que custear sua defesa os seus advogados do bolso próprio isso quanto a solidariedade entre os sindicatos e os filiados a outra pergunta ouviram que temos menos convenções coletivas temos que ver as nuances o número de convenções coletivas o número absoluto não diminuiu até aumentou um pouco mas o respeito das convenções coletivas ou o número das pessoas que respeitam diminuiu o número de convenções coletivas que valem para uma área mais vasta ou territorial maior diminuiu e o que aumentou foram as convenções por empresa então por que que isso aconteceu a desfiliação dos sindicatos patronais eles saíram desses sindicatos a privatização de empresas públicas um fenômeno recorrente também em outros países porque aí as empresas privatizadas aí eles querem ter mais lucro e isso vai normalmente em detrimento das condições de trabalho então eles já não querem mais cumprir as convenções coletivas negociadas não querem entrar nos sindicatos patronais e assim por diante a participação no sindicato patronal com aquela possibilidade de não estar vinculada a uma convenção coletiva faz com que tenhamos essa situação paradoxa das convenções coletivas eu não temos a reunificação alemã mas eu ainda diferencio entre as duas partes porque ainda não temos uma economia uniforme apesar da reunificação então na Alemanha ocidental nós ainda temos 60% dos trabalhadores com convenção coletiva em convenções coletivas que valem para uma região ou para a Alemanha toda e no leste na antiga RDA são apenas 40% e essa situação fez com que o legislador dissesse e a senhora mencionou o legislador chegou à conclusão que precisa fazer algo porque temos muitos setores em que já não há uma cobertura de uma convenção coletiva e o nível das condições de trabalho está muito ruim catastrófico até abaixo do salário mínimo que finalmente também passou a existir na Alemanha em agosto de 2014 saiu uma lei para reforçar a independência e a autonomia das convenções coletivas o nome da lei é mais pomposo do que o resultado concreto mas o legislador facilitou celebrar convenções coletivas por ramo ou por setor com portaria de extensão o que significa também vale para não afiliados isso antes só era possível quando 50% dos que trabalham no ramo tinha que ser no mínimo 50% estavam cobertos por essa convenção coletiva agora já não importa a porcentagem é como eu mencionei antes precisa apenas ser de interesse público e aí o estado o governo o ministro o secretário pode declarar essa convenção coletiva como válida no interesse geral através de uma espécie de portaria de extensão e depois foi introduzido na Alemanha também o salário mínimo que prevê então como o nome diz um salário mínimo para os ramos quando eles não têm uma convenção coletiva ou um contrato de trabalho mas e se as condições não forem melhores outra pergunta as comissões de fábrica que nós chamamos conselhos de empresa aqui o legislador também alterou a lei devido a fragmentação das empresas fazendo que as plantas ficassem cada vez menores fica mais difícil de criar comissões de fábrica porque para criar uma comissão de fábrica temos que ter leis temos que formar temos que ter candidatos preparar as eleições e assim por diante temos que ter nomeações e quando isso acontecia aí os trabalhadores que fazem isso correm risco de serem demitidos porque os empregadores não querem representação dos trabalhadores não querem sindicato forte aí o legislador veio atuou e falou olha empresas menores isso pode ser feito num processo mais simples numa assembleia e aí a comissão de fábrica é criada mais rapidamente talvez mais uma pergunta muito rapidamente ou duas que eu anotei palavra-chave paraísos fascais sim e aí os ministros responsáveis há décadas declaram e dizem que é preciso fazer algo mas nada fazem e claro os sindicatos são o elo mais fraco eles os sindicatos não podem mexer nisso isso é realmente papel do Estado é o legislador que precisa fazer algo eu acho que cada um tem a sua própria opinião porque que nada acontece ninguém toca nisso pergunta os mini jobs foram um problema muito grande em épocas de desemprego alto porque muitas empresas começaram a oferecer apenas esse tipo de emprego principalmente no comércio nos supermercados havia muitas vagas abertas mas o patrão dizia a gente não quer pessoal caro com contrato de trabalho normal a gente quer alguém que pegue um mini job para receber 400 450 euros e vão trabalhar apenas um número reduzido de horas mas na realidade na prática acabam trabalhando muito mais essa situação nos últimos anos vem melhorando bastante primeiro porque o legislador começou a analisar e a cuidar para que os mini jobs também tenham direito a aposentadoria então isso encareceu para os empregadores esse tipo de contratação e agora numa época em que o taxa de desemprego caiu e em que já temos quase que falta de pessoal especializado então as empresas tem dificuldade em achar a mão de obra especializada e mesmo no comércio nós às vezes precisamos de mão de obra especializada e ficou mais difícil eu achar essas pessoas e com isso o problema dos mini jobs vem diminuindo enquanto tivermos nessa situação de quase pleno emprego não tem tanto problema de mini jobs obrigado há várias perguntas vamos falar imediatamente daquelas que interessam aos advogados que são os que sustentam as causas dos advogados dos operários sobre o comportamento antissindical a convenção diz o seguinte do Estratuto dos Trabalhadores Italianos que não foi na cultura do governo esse capítulo eles não estudaram esse capítulo então eles deixaram como está porque precisa ver também como são os programas universitários universitários às vezes eles têm um curso de só três anos e de algumas coisas não entendem a norma diz o seguinte quando o empregador se ele apresentar comportamentos para limitar ou impedir o exercício da liberdade sindical ou da atividade sindical ou do direito de greve o juiz mediante recurso do sindicato local que tem interesse com poucas informações e com decreto imediatamente executivo ordena a cessação do comportamento e a remoção dos efeitos é uma norma de Júlio Júnior muito clara que pode ser facilmente interpretada e sobre ela a jurisprudência veio explicar o que é a conduta anti-sindical é aquela que objetivamente é anti-sindical não tem nada a ver com a intenção ela tem que ter como objeto de limitar ou impedir o exercício da atividade sindical e do direito de greve e da habilitação as organizações locais eles criaram também um levantamento de comportamentos muitas dizem respeito ao direito de informação que vem também da comunidade europeia assuntos de obrigação de informar os trabalhadores transferência de empresa obrigação do empregador de informar o representante dos trabalhadores da empresa que o sede que o recebe até chegar a norma sobre saúde de segurança todas elas são normas que se não forem respeitadas pelo empregador para a jurisprudência elas constituem comportamento anti-sindical e essas causas a gente vence a jurisprudência não pode não reconhecer uma conduta anti-sindical desse tipo não pode dar o empregador não pode deixar de dar informação sobre demissão sobre nada como não pode dar também quando é solicitada sobre transferências de operários são informações também que tem a ver com toda com a empresa em nível comunitário em nível internacional é um direito comunitário um direito nacional e comunitário esse bem radicado e no nosso sistema é conduta anti-sindical também não respeitar o contrato coletivo quanto aos direitos coletivos por exemplo não permite que não cede os locais as salas para as reuniões por exemplo demite um representante sindical ou então discrimina esse representante sindical porque é mais rápido é mais rápido assumir determinadas informações e imediatamente impedir que aquela ação seja feita aquilo é muito muito mais grave e tem que ser resolvido imediatamente não pode ficar à mercê dos tempos da justiça a pessoa tem que voltar discriminada tem que voltar para a empresa ou então as salas tem que ser emprestadas para as reuniões é claro que depois a empresa pode recorrer mas ela tem uma tutela imediata o problema não é do nosso país é a lentidão da justiça não é culpa da norma já em relação a concorrência entre os contratos de empresa houve alguns casos sim se por exemplo o empregador contratar uma pessoa que não é não é representante dos trabalhadores pois não foi eleito por eles com sistemas que na verdade são bem confusos de representação sindical nesse caso é um comportamento antissindical mas considerando que é muito fácil entender se é antissindical porque se ele negociou com pessoas que não pertencem a organizações sindicais que fazem parte do contrato então com certeza é antissindical existem casos sim mas são casos são poucos o problema do princípio majoritário estipulou um contrato com pessoas que não são representantes ou representativas em termos de maioria o poder judiciário no campo do trabalho digamos que as causas podem ser vencidas ou perdidas 50% as discriminações são fáceis de ser ganhas sobre remuneração era fácil sobre as tarefas ou classificação do trabalho também era fácil de ganhar com a liberalização do mercado de trabalho agora já com essa flexibilização já faz com que alguns contratos por prazo determinado já é difícil precisa demonstrar que ele é repetitivo que ele é contra as diretrizes europeias é muito muito complicado bom o poder judiciário ele é dividido entre aqueles que são formais formalistas e aqueles que entram na substância das coisas no caso da relação individual estamos metade ou metade 50% mais ou menos a grosso modo são a favor ou contra 50% são contra depende muito dos advogados dos sindicatos depende também do fato de que hoje os advogados trabalhistas não trabalham pelo ideal pelo sindicato ele tem outro ideal financeiro muito mais palpável então a motocicleta custa caro também uma bicicleta nova custa o sindicato não dá todas essas garantias enfim são outros os ideais hoje no caso das ações coletivas realmente é mais complicado ontem a Fernanda falou sobre a outra atividade do contrato a jurisprudência no primeiro momento tinha dito que no vencimento ao vencer na inspiração do contrato o benefício se atribuía também ao trabalhador que trabalhou durante um certo tempo porque era isso que impunha a proteção do trabalhador e se referia a norma da constituição segundo a qual o trabalhador tem direito a uma remuneração suficiente além de ser proporcional ela tem que ser suficiente para uma existência digna esse é um item da comunista imaginou que pode ser uma existência livre e digna ou isso é uma outra já o pudor hoje em dia mas é uma coisa que está lá então com base nisso eles consideravam que a outra atividade tinha que ser aplicada em combinação com a norma da constituição mas depois o Supremo Tribunal disse não interpretando temos que interpretar também literalmente as palavras ou seja o artigo 2074 diz que o contrato coletivo é uma coisa e o contrato e o outro é outro contrato portanto vamos parar de fazer isso daí a necessidade de escrever tudo nos contratos para que quando eles expiram eles possam ainda ser válidos do ponto de vista das controvérsias coletivas a jurisprudência do Supremo Tribunal precisa trabalhar de modo profundo o sindicato dos metalúrgicos a Tidiele não assinou o contrato nacional então o presidente da Fiat Marchione cardeal Marchione decidiu que no sindicato dos metalúrgicos não pode exercer esses direitos porque a norma uma norma escrita muito mal determina que podem exercer direitos sindicais apenas os representantes de trabalhadores que aderem às confederações que estipulam os contratos nacionais não estipulou o contrato a reunião do sindical você quiser vai fazer na sua casa não tem em casa para fazer isso vai fazer no corredor aqui não então se chegou até a corte constitucional que interpretou a norma sobre a liberdade desse modo não assinou mas participou então ele tem que participar então sim vocês estão ficaram malucos então o arcebispo Marchione presidente da Fiat perdeu então a jurisprudência da corte constitucional se mostrou a altura das coisas conseguiu tocar na substância das coisas não é puro formalismo não é uma coisa de pouca importância não é um ferro velho um sindicato protege os direitos fundamentais eu estou rindo para não ficar com raiva são os direitos fundamentais tem que ser reconhecidos em relação faz rir um pouco porque a gente não entende onde é que eles foram estudar os direitos trabalhistas alguns juízes talvez em Liechtenstein onde não existe o direito de trabalho o problema da mídia é que realmente o sindicato nos últimos tempos por muitos motivos e por problemas de organização faz dificuldade em comunicar com a opinião pública os sindicatos na Itália é a última das grandes organizações sociais é o último dos grandes corpos intermediários mesmo que se estão falsificando os dados são sempre 10 milhões de pessoas inscritas afiliadas aos sindicatos em alguns setores como o bancário além das três confederações principais há mais três que contribuem para aumentar e levar a taxa de sindicalização a 60% é um setor muito forte em outros setores é inferior na agricultura na construção civil e claro onde existe o trabalho precário onde existe o trabalho flexível ali não existe sindicato o sindicato tentou se organizar com categorias específicas etc o problema da relação com a opinião pública com todas as pessoas as suas familiares que buscam emprego que tem problemas sociais que estão no limite da miséria como é a tua linha de ação é a televisão na verdade apesar de todos os instrumentos de informação a televisão ainda é o principal instrumento de comunicação mas o sindicalista não pode ir não se apresenta nunca na televisão na imprensa na grande imprensa é muito raro que apareçam artigos dos sindicatos então o problema da mídia está ligado à conjuntura no caso dessa luta para a afirmação do referêndum a TGL vai votar contra os outros sindicatos se dividiram entre o sim e o não mas você acha que na televisão vai participar de algum programa um sindicalista que chega com o o botão do não para participar de algum programa nunca as televisões públicas que são controladas para usar um termo banal que são controladas por expoentes do governo você acha que vão chamar os revoltosos não chamam não chamam os que são contrários à reforma constitucional mas não chamam nem em outros casos porque com frequência as políticas sociais do governo são demagógicas quando o governo se dirige diretamente à população para problemas que tem a ver com os trabalhadores ele supera vai além do filtro do sindicato por exemplo num período em que não há aumentos de salário o governo do momento ele concedeu detrações sobre a renda das pessoas por 8 bilhões de euros e com essa manobra eles davam a muita gente a uma massa de pessoas uma detração uma diminuição fiscal que correspondia ao aumento salarial um grande aumento outros benefícios para os estudantes estudantes para as donas de casa é uma forma de desintermediação ele vai supera pisa na cabeça dos intermediários então o sindicato ficou muito desligado ficou dessa forma prepotente de comunicação do governo o sindicato ficou de lado ele já deveria há 20 anos ter se munido de outros canais de comunicação mas não fez isso existe uma distância um desafeto um interesse menor em relação ao sindicato porque os trabalhadores estão preocupados com os efeitos da crise também mas as ações de solidariedade do sindicato conseguem manter se sustentar apesar dos golpes da crise e apesar dessa postura pouco amistosa de um governo que deveria ser partido sindical deveria ser amigo dos sindicatos mas não é formalmente ele não é antissindical mas na verdade ele não é amistoso com os sindicatos a outra questão importante a do salário mínimo e do voucher é uma questão que toca de perto o problema da força e do valor do contrato coletivo nacional de trabalho dentro da reforma do trabalho chamada de modo ridículo Jobs Act existe uma norma que diz que o governo vai apresentar projetos de lei para introduzir o salário mínimo para os trabalhadores dependentes subordinados ora esse é um modo na opinião de uma determinada cultura sindical que se construiu ao longo do tempo o salário mínimo os mínimos de salário tem que ser fixados pelas contratações pelas negociações coletivas que determinam esses mínimos salariais a cada três anos recuperando a inflação primeiramente a inflação costuma ser baixa na Europa depois determinando os mínimos por critérios que alguns entes de representantes de trabalhadores e de empregadores acreditam que tem que fazer parte do cálculo e depois passam também para a negociação da empresa mas o salário mínimo a tarifa mínima dos contratos por natureza são fixadas pela negociação coletiva mas numa fase de fraqueza ou de crise da força sindical imaginem um salário mínimo fixado administrativamente praticamente se existe um modo de amortizar o contrato coletivo é esse é fixar por lei um salário mínimo consultando os sindicatos esse é o problema do salário mínimo porque com certeza é interessante ter um salário mínimo mas principalmente para alguns precários que não tem a cobertura mas a generalização na Itália nesse momento com um governo que não ajuda o trabalho do sindicato não dá valor ao sindicato seria uma forma de reduzir um elemento da negociação a um elemento administrativo a um procedimento administrativo e o e o sindicato seria um convidado sem palavra nessa para estabelecer esse mínimo convidado de pedra que assiste apenas e não pode fazer nada o voucher na Itália se discutiu muito há muito tempo sobre como combater o trabalho não regular e como converter o trabalho que não está regular como converter em certas regiões se fala que esse trabalho clandestino chegue a 30% são estatísticas semi-oficiais e de recuperar sonegações de contribuição de NPS e também de tributos tributários pensou-se então de introduzir uma forma de compra de uma prestação de trabalho horário com um bônus que se compra também na banca de jornal é um cupom é esse voucher é cupom não quero que ninguém pense em nada de obsceno mas o cupom é o voucher você vai na banca de jornal e pede um bônus de trabalho você compra um de 10 euros uma parte vai para o trabalhador e o resto vai para o INPS e para a receita pergunta quanto vocês venderam esse ano 700 milhões de prestações para quantos trabalhadores 2 milhões qual é a média anual 450 euros é a média essa é a média que significa que tem quem trabalhou como babysitter por duas noites e tem quem trabalhou um pouco mais o voucher pode reduzir o fenômeno do trabalho clandestino essa é uma pergunta tentou-se combater o fenômeno da exploração do voucher do cupom evitar que ele seja usado para prestações mais longas ou seja eu te dou o cupom você entra na empresa formalmente você tem esse cupom mas na verdade você trabalha quanto eu te disse aí você te paga em clandestino se chegar a receita federal você diz que acabou de começar a trabalhar então segundo as novas disposições precisa comunicar ao horário de início e de fim para evitar esses problemas dar todas as informações se tenta de dar uma satisfação de trabalhadores e empresas para poder resolver o problema de um uma necessidade de um trabalho de última hora e ao mesmo tempo regularizar esse trabalho trabalho ilegal trabalho clandestino a esse ponto seria melhor uma forma de um mini jobs que pelo menos pudesse corresponder a uma prestação de trabalho dentro de um sistema organizado uma atividade mais transparente esse é o problema então faz um pouco é um pouco engraçado é uma posição um pouco anômala de digamos como situação mas no momento é o que temos para hoje quanto a imigração que é a última pergunta quanto a imigração a Itália se distinguiu apesar de todos os problemas que ela apresenta do ponto de vista político pela grande generosidade com a qual ela acolhe os imigrantes salva-os enquanto entre populismo e choque talvez possa dizer talvez aqueles alguém que poderia afundar algum barco alguma coisa assim mas não na Itália é claro que tem problemas propriamente estruturais para esse acolhimento mas ela acolhe indo até mesmo a costa da Líbia para salvá-los ela não é indiferente no balanço do Estado isso também o custo não é indiferente porque isso chega aos limites de 3% em alguns casos no sentido de que se estabelece um crescimento dessa despesa mas isso não entra na conta dos percentuais desses 3% mas ela se distingue disso numa situação em que a parte Alemanha e outros países que fazem outros países fazem fingem não ver ou não querem receber a cota de imigrantes que está estabelecida e no sistema em que foi fragmentada essa solidariedade que é a base do pacto no qual foi constituída a própria União Europeia essa divisão essa não era uma pergunta você está fazendo essa agora não era uma pergunta estou falando de forma geral mas isso tudo bem dentro da política do lavouro na Itália a beleza que existe e diferentemente da Alemanha que na Alemanha se sabe exatamente ou pelo menos se sabe com aproximação elevada e sempre pareceu funcionar ou ele pode me desmentir se estiver errado na Itália não se sabe nunca se isso funcionou entre Shakespeare e Pirandello fica-se sempre entre Shakespeare e Pirandello ou seja às vezes funciona às vezes não funciona segundo uns funciona outros não temos tem estatísticas segundo alguns temos 8 milhões de trabalhadores então alguns pensam que funciona fazem a campanha eleitoral no sentido de que a política trabalhista funcionou outros pensam que não funcionou mas o que se pode fazer quem não está no governo vai dizer que não não está no governo está na oposição ou são sindicatos então é ridículo a forma como fazemos as reformas no trabalho e não apontamos sistemas de validação de controle ou mesmo de correção em curso dentro do setor não se deveríamos fazer isso para adotar dentro da reforma então tivemos 4 reformas em 5 anos ou 4 em 6 anos ou os empregados despedidos durante esse tempo temos que fazer esse balanço para saber se funcionou ou não o que fazem na escola você passa quem estuda essas coisas passa de anos sem estudar sem saber como controlar então os efeitos que isso tem na política acabam intervindo então há sempre uma coação que vai ser repetida deve-se perguntar o que nós fizemos deu resultado então vamos fazer de novo a mesma coisa vamos verificar se funciona depois sempre eles parecem não entender é uma coisa ridícula você faz a reforma é a política ativa desse trabalho mas o resultado não é planejado como na Alemanha vai ser sempre a posterior a verificação todos esses esses empregados despedidos individualmente são casos que não são estudados coletivamente não existe então uma alternância entre o o ritmo em que alguém é despedido e quanto tempo leva para que outro seja admitido então temos 6 mil causas trabalhistas por ano e isso impedia o crescimento da empresa impedia o fluxo regular do mercado de trabalho então fizeram uma reforma antes de 2012 e em 2014 aumentaram o número de operar os despedidos porque não estudaram uma relação estreita entre uma coisa e outra fazem um controle das demissões mas também os trabalhadores acabam aceitando várias situações por causa de algum ganho por mínimo que seja então não é que todos estejam dispostos a colaborar com tudo isso depende também da produtividade da empresa da sua colocação territorial situação da sua situação dentro do mercado de trabalho etc é assim não tem uma fórmula para terminar o meu discurso sempre concluo assim a hora que o 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 Legenda Adriana Zanotto